...do Wesley Demis, porque o outro, ele é aliado do Pessoa, mas ele namora com o Rafael. E tem o print, Amadeu. E tem o print, porque tem uma manchete aí, falando da menina má. É a manchete da menina má. A menina má fala no palanque, olha o palanque aí, farol, vai. A manchete da menina má é a seguinte, Bolsonaro ganha segundo palanque no Piauí. Terá o terceiro? Então vamos lá. O palanque 1 que a menina má fala é o PL, correto? Sim. Major de E. O palanque 2 é esse do PTB, menina má? É esse do PTB. Tem print? Temos print. Print, farol. Opa, gostamos. Print de Sávia Barreto sobre esse palanque 2 de Bolsonaro, olha aí. Sávia Barreto conversa com o Néo, pré-candidato a senador pelo PTB. Bom dia. Como avalia a candidatura do Wesley Demis ao governo? Terá seu apoio? Fui eu que convidei. Opa! A direção nacional tem interesse em uma candidatura própria. Por isso estamos tentando viabilizar uma que se identifique com o partido e com as pautas da direita. E o Wesley é um jovem. Olha, chamou de jovem também. É um jovem que se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ah! E, Sávia, você que está aí à frente na apuração, estão me dizendo aqui que o Wesley é filiado ao PSC? Como é? Bom... Vou questionar sobre ele. Ele era, ele era, sim. Ele era filiado ao PSC. Explica aí, aí como é isso. Opa, mas não tem nada não, troca. O PSC está passando pelo mesmo processo que o PSDB passou. Lá está ficando só a Jessy. A gente mostrou já a Mara Deleuze saindo. É verdade, é verdade. O Natan. E eu soube que outros nomes também estão saindo. Então, está ficando o Luciano Nunes no PSDB, a Jessy no PSC. No partido do Eu Sozinho. Isso. E o Vinícius Dual no PTB. Partido do Eu Sozinho. Partido do Eu Sozinho. E o Miranda Neto já tem convite de filiação. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade, disse o seguinte. Miranda, você tem o Solidariedade de portas abertas para uma candidatura. E aqui você tem voz e vez. E ali, venha. Venha. É melhor isso aí, porque lá no PTB... Eu tenho duas perguntas, Sávia Barreta. A primeira é para você. Vamos. Aí na manchete diz que o Bolsonaro já tem, na falta de um, agora ele tem dois. Porque esses bem aí que estão agora com essas carinhas olhando para o celular, diziam que não ia ter palanque para o presidente aqui. Farol, Apoliana, Ananias, a própria Sávia. Eu estou vendo aqui que o Wesley disse que é o candidato do Bolsonaro antes mesmo do PL aparecer. Eu estou vendo aqui. Olha aí. Faz é tempo que ele disse que é o candidato do Bolsonaro, Wesley. Ele disse que assinará hoje a ficha de filiação ao PTB. Toma. Toma o Mananias. Toma o melhor aqui. Toma o Prado. Confirma a informação que eu trouxe, que ele é do PSC. E a que o Ari trouxe, que o PSC está esvaziando. Agora o seguinte, então, Sávia, você botou ali, Bolsonaro tem um palanque 1 que é do Major Diego, terá agora o palanque 2 do Bérez de Edempis. Mas na manchete você botou assim, terá o terceiro? Qual é o terceiro? Podem ter mais palanques. Sempre pode ter outros palanques. Qualquer caminhãozinho estacionado vira um palanque, né? E a segunda pergunta do Amadeu, hein? Agora vale para todos. Vocês disseram aí que existem dois PTBs. Não foi? Sim. A pergunta do Amadeu é, qual dos dois é o que tem mais voto? Ai, Amadeu. Oxe, Amadeu. Que maldade. Que maldade. Que maldade. Eu acho que nesse momento tem um anunciante para a gente fazer. Uma pergunta. Vamos lá, respondendo objetivamente. Sim. O Amadeu, ele tem uma obsessão por voto. Gente, voto não é tudo não na política. Tem as ideias, as propostas. Não é? Não elege a pessoa, mas a pessoa está lá, bem posicionada. Defendendo aquilo que acredita, mantendo a sua coerência. O mandato não vem. Vem, não vem. Mas a coerência está mantida. Acho que nem tudo, né? Não se pode ter tudo, né? Não se pode reduzir a política a um voto, né? Pronto. Não, você é um frasista de mão cheia. Eu mesmo. Bem, dito isso... Os jornalistas candidatos, exceto você que vai provavelmente se eleger, que o digam. Não, já houve. Calma. Já houve. Vamos lembrar de... Pedro Alcântara e Silas Freire. Chico Figueiredo, Silas Freire, Deoclésio Dantas. Carlos Alvaúdo. Fábio Novo. Fábio Novo. Fábio Novo. Fábio Novo. São muitos. Mas é porque o número dos que não ainda é bem... É um pouco maior, né? Ó, mas pense de outro lado. O número dos advogados, por exemplo, que disputam e não se elegem, também é menor. Dos médicos que disputam e não se elegem, também é menor. Certo? Justifiquei? Não, não sou. Não, né? Não. Vamos agora à manchete do Ari, que eu fiquei antenado nessa manchete do Ari. A manchete do Ari. É confuseira. Confusionista. Pois é. Hoje de manhã eu liguei para o empresário Atila Filho, que vai ser o candidato a deputado federal no lugar do pai dele, o Atila Liria. E aí eu disse o seguinte, deputado, ontem nós mostramos a filiação do doutor Silvio à União Brasil. E lá estava o Cláudio Montezuma. Ele não se filiou, mas sinalizou que pode se filiar. Aí nós vemos os dois Atilas com o ex-prefeito de Luiz Corrêa, o Kim Carabejo. Ah, o Kim, é o Kim. E o doutor Renan, a liderança lá do litoral, eles estão na pré-campanha. E aí ele disse o seguinte, tomei um susto, ele disse, Ari, eu vi, eu assisti a filiação do suplente para Landir e que o Kleber pode ir para a União Brasil. Pois você pode dizer no jogo do poder. Não foi isso combinado. O combinado era de que o Kleber e o Landir reforçariam a nossa chapa no PTB, no PP, desculpa, no Progressistas, para nós elegermos três ou quatro. E se assim for, eu não descarto sair do Progressistas até o prazo final agora de filiação e procurar um outro partido. Eu perguntei qual partido? Há maior tempo, meu amigo. Lembrando que semana passada ele estava com o doutor Pessoa, né? Mas tem tempo, até o dia 31. Os dois Atilas estiveram com o doutor Pessoa, se o republicano pode ser um caminho. Bem lembrado. Agora, lembrando que no caso das reivindicações aí do Atila, no caso do Kleber, é ok. Ô, Kleber, não assinou? Não, não assinou. E o Kleber teve uma reunião ontem à noite com o ministro Ciro, que eu soube lá em Brasília. Olha, agora, no caso do Landir, como é que vai voltar atrás? Ele assinou. Amadeu, lembrando que há um mês eu trouxe justamente que o Atila poderia sair do Progressistas. Ele, na época, inclusive, negou. Mas já tinha essa conversa de bastidores por conta desse motivo de formação da chapa. Se a chapa não se sustentasse conforme o combinado que é calculado, ele calcula, né? A quantidade de votos para ele se eleger. Ele iria para um outro partido que, na época, era o PSB pela Federação. Inclusive, tinha uma vaga de homem aberta antes daquela fusão PSD-MDB, que essa vaga era até especulada para o Castro Neto e seria, então, para o Atila Filho. Agora muda o cenário, né? PSB não é mais possível, não é mais uma opção. Eu perguntei ao presidente Júlio Arcoverde o que ele achava dessa ameaça de Atila Filho de deixar a chapa aí aos 49 do segundo tempo. O que ele me disse? Ele disse, Ari, eu estou num voo indo para Terezina, está vindo para cá. O desembarco hoje à tarde, mas o que eu posso dizer para você é que eu me reuni ontem com o pai dele, com o deputado Atila Lira, e quando eu descer, aí à tarde, desembarcar em Terezina, eu me pronuncio sobre esse caso. Então, estou esperando ele. Na verdade, a segunda ameaça, né? De Atila Lira abandonar a chapa, abandonar o progressista. E agora ele verbalizou, ele disse? É. Disse mesmo. Será que esse aí é a surpresa, Pauliana?